meu amigo, e agora Ronaldo, vamos lá Ronaldo, a piscina está bem azulzinha, olha a água aonde está, para sangrar, um palmo, olha o poço, isso aqui foi embora para a gente, isso aqui foi embora, Ronaldo vamos lá para a vália do rádio, vai lá para a vália do rádio, para a vália do rádio, Ava para a piscina A caixa d'água, Ronaldo, salva! Olha só, estou com cuidado aqui porque a barragem quer me levar Olha o filtro, a boba no meio, nada Já roubou, cara Lá da parede, lá da frente, olha o rombo que fez Olha a caixa d'água que ficou, que sobrou Eu não vou para ali, olha Se pôr ali, ele tem a raça Olha só 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 Olha só